Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a mais um episódio de Life is Strange Before the Storm e meus amigos, antes de arrancarmos para o episódio de hoje que promete ser bem complicado de gerir se não viram o episódio de ontem, está aí o link na descrição, como sempre saiu um pouquinho a tarde e a más horas, mas foi por uma boa causa, acreditem queria agradecer-vos do fundo do coração aos comentários que vocês têm vindo a deixar nesta série em especial ao Frederico, que me deixou um comentário fantástico há dois vídeos atrás e é por comentários como esses que realmente faz todo o sentido trazer este tipo de séries e só tenho a agradecer mesmo, portanto Frederico, muito obrigado por teres aberto da forma que te abriste e não deve ter sido fácil, por isso agradeço-te imenso e um bom ano para ti e toda a sorte do mundo queria também agradecer à Beatriz, que tem vindo a deixar comentários fantásticos ao longo da série e me disse, Weasel, explora bem o hospital, é isso que eu vou tentar fazer agora por isso, sem mais demoras, vamos então arrancar para o episódio de hoje eu espero que vocês se divirtam, agarrem-se bem à cadeira porque eu acho que hoje acho que hoje isto vai dourar portanto, sem mais demoras, vamos lá aqui aos nossos episódios Inferno Vazio, continuar Inferno Vazio, continuar Inferno Vazio, continuar Inferno Vazio. Imago Vazio. Vamos lá, pessoal, isto hoje vai ser puxado a nossa querida Racheal atacou logo a outra maluco Uma tábua na cabeça Depois foi atacada Levou uma facada no braço A coisa não parece Bonita Como é que será que ela está? Vamos saber Diverte-te Like, comentário Já sabes o que tens a fazer Yes Nice Eu disse Passa aqui uma artéria A artéria brachial É muito É muito perigosa Porque é uma das mais principais Bom, eu estou a tentar entender A culpa é minha Vamos assumir a culpa Ai Cliquei ao lado Peço desculpa Oh my god Começas bem, Weasel Tudo isso Tudo isso aconteceu tão rápido Você sabe quem Damon Merrick é? Ou Por que ele te ama? Por acaso até foi uma boa resposta Sem querer Enfim Eu sei exatamente Quem Damon Merrick é Enfim O universo é assim Você e você e Rachel tentamos encontrar Sarah Eu não vou chastise ou culpar você, Chloe Mas eu preciso a toda a história Ok Sabia bem o que é que Eu acho que ele queria nos assustar Para parar de fazer perguntas Então ele deixou perguntas sobre o seu negócio Exatamente Como é que ele se tornou violenta Vamos dizer a verdade A Rachel ficou fora dela É Foi Foi na verdade Rachel Que se fizesse Ela estava Ficou Ficou Que ele não Dizia Onde Sarah Estava Isso é Exatamente O que eu Estava Afonso A Rachel E ela Estava Estava E as Perderam E as Perderam O que aconteceu next? Daemon tinha a knife out and we all could see it, but then he said something that pissed Rachel off, and she just grabbed a piece of wood and hit him, and then he stabbed her. Yeah. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. Then Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened, and then we were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. There's a danger. There's a danger. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have... Thank you, Chloe. You saved my world. It will be sometime before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know what she does. Okay. Thanks. Hey. Steph. How's Mikey? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well... Our room is just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Okay. Então vá. Vocês todos me têm vindo a dizer para explorar bem o hospital... And... O hospital... I don't think I can sit still any longer. É. É. E é isso que nós vamos fazer. Hoje vamos ter aqui um episódio... Stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Okay. Bem bem. Portanto, vamos ter aqui um episódio um pouquinho mais... Um pouquinho diferente. Eu vou, obviamente, dar alguns cortes. Mas vamos tentar, então, explorar ao máximo aqui o hospital. Tudo o que seja partes mortas, eu vou tirar. Por isso, divirtam-se. Venham daí, Malta. Venham daí. E desde já peço desculpa nos últimos episódios. Às vezes tenho estado assim um pouquinho... Spaced out. Mas pronto. Vamos fazer isso. O que é que há aqui para fazer? Então vamos lá explorar esta macacada toda. Revistas, à partida não me interessa. Vamos ver o que é que nos chama assim a atenção... De cenas... Interessantes. Biohazard. Isto é para mandar cenas fora. Para... Sean Prescott. Uma carta do Sean Prescott. O que é que ele está aqui? Vamos entrar aqui? Não. Esta bacana. Está a trabalhar. Não vamos meter-nos com ela. Cartaz sobre... Eu wonder se Damon Merrick se classifica como um biohazard. Ele é definitivamente um desastre humano. É mesmo. O desastre humano. Vamos ver o que é que nos chama aqui mais a atenção. E vamos falando. Vamos vendo. Portanto aqui temos placa. Anthony North. Vamos falar aqui com este bacana. Ela passou e deu um high five. Quem é esta personagem? Mr. North. É o pai do Mikey. Ok. Ok. E você? Eu sou Chloe. Você está aqui para ver o Mikey? Sim. Sim. Pode ser. Como é que estão as coisas? Bora lá ver. Como é que estão as coisas? Oh, você sabe como é. As alturas e as alturas. Mikey está doido. Claro. Mas os médicos estão dizendo que deveria se curar relativamente rápido. E Drew? Hey, talvez você ouviu. Ele está pronto para ir para Oregon State. Full ride. Full ride. For four years. That's... That's awesome. Oh, no. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little... Well... Guilty. Lately. Yeah. I've been spending most of my time looking for work. I'm worried. I've missed something important. Do you know if anything is going on with them? Ah... Não sei. Sinto muito. É melhor perguntar ao Drew. Yeah. Vamos... Vamos pô-la a falar com o filho. You should probably ask Drew. I... Don't really know any details. I do know that whatever it is. They did it because they wanted to help you. Thanks, Chloe. Mesmo. I know they've been trying to help me out. Money wise. We're a family. You know? We deal with things together. Oh, excuse me. A captura de voz aqui do pai do Drew e do Mike está... Brutal. Quer dizer que o nosso amigo Drew está então um passinho mais próximo da NFL. If I want to stay sane, I need to stay busy. Let's continue. Vamos continuar. Sim, sim, sim. No visitors. Why has my son been assigned to you? Prescott aqui. I was assigned because Nathan was becoming quite upset. So they sent a psychiatrist. Because my son was upset. Holy shit. Please. Mr. Prescott. Your son needs serious psychiatric. My son needs nothing from you. He put down a couple of police who were harassing him at school. That is all. Sir. Yes. I can't even express... Eu também não, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. A gente teve sorte, isso eu não posso dizer. A gente teve sorte. Estava a facada de ter sido um pouquinho mais para ela. Bem, estive lá. Bem, estive lá. Esta é a Amber. Eu vou. Lá está a minha cabeça, com as minhas cenas. Por acaso, querem conhecer uma música bem fixe sobre amizade e amor também. Ouçam a Blue and Yellow dos The Used. Está muito fixe. Tem lá uma deixa que diz, You will never find it if you're looking for it. É mesmo. Epa, está muito gira. Grande abraço para todos. Bem, aí, os dois estão... Oh, my God. Bom, vamos lá então. Ah, W. Vamos lá então ver só o quarto ali do Mikey e já vamos ter com a Rachel. Você já devia falar ali com os Bomberacos, mas tranquilo. Ah, está aqui. Ok, a porta. É esta aqui. Alright, bora. Vamos lá então falar com o Mikey. Mikey, Mikey. Be strong. E aí, como é que está o braço, Mikey? I wish it was the other one, so I could draw and stuff, but other than that, it's just broken. Sweet hair, by the way. I bet you could pull off Sailor Mercury. Uh, thanks. Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. How she could hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. Why, what happened? Rachel was stabbed in the arm by Damon fucking Merrick. Yeah, that's not funny. Shit. You're serious? Yeah. Fuck that guy. It wasn't because of me, was it? Nah. A gente não tinha uns problemas. Não. We got our own set of problems with him. That's crazy. The whole thing makes me want to just... I swear. If I ever meet that shithead, I'm gonna... What? What are you gonna do when you meet Damon Merrick? Something terrible. Uh-huh. I am. Like... Batalha de Karaoke. E grita com ele. Uh-huh. Challenge him to do a karaoke battle. Yeah. That's how we settle things on the street, huh? Yeah. Throw dice at him. Criticize his taste in film. Okay. Tell him about a band he's probably never heard of. Yeah. Should have. Enough. That's right. Anyway, we're glad Rachel's okay. Rachel's waiting for me. Alright. Então tá tudo falado. Bah, temos de fazer um grafo ali na cena do Mike Eman. Porra, porque é que eu sou a cargar Noel hoje? Assinar o gesso. Yeah, exatamente, meu. Bora lá. Posso assinar a tua casta? Yeah. Definitivamente. Vai, faz-lhe uma cena fixe, meu. Something nerdy. But, não too nerdy. Uma armadura. Yeah, uma armadura. Yeah. É canhota. Não tinha reparado que ela é canhota. Cool. Appendance. Cool. Alright. Mais uma entrada ali no diário. Podemos falar com a Steffi e com a Drew. Podemos ver os bilhetes. Uma carta. Olha isso. Well's being nice for a change. Podemos ler isto em português. Eu vou colocar aqui, vocês leiam. E pronto. Yeah. Okay. Like he's entering into a cartoon contest. Yeah. Michael, consegui. Recebi uma extensão por licença médica para a sua inscrição no concurso. Peço desculpa. No concurso de caricaturas Cascade Head. Acho que o super-herói que você criou é o porta-voz perfeito para a preservação da vida marinha. Tenha uma boa recuperação. Ah, senhora Cole. Alright, nice. Okay. That's cute. I guess. Falar com a Steffi, falar com o Mike e flores. Será que vamos roubar aqui uma florzinha para a Rachel? Those must be from Steffi's parents. George and Lita. Okay. Malta. Grande abraço a todos. Oh, man. Nossa robô está uma porcaria. Cara, a gente precisa de você. Podemos levar até aí. Alright, alright, alright. Okay. Então, bacanes. Quadro de em branco. Deixa lá ver. O que é que eles dizem aqui? Os médicos devem adorar isto. Cyborg Operation. Uranium Explosion. Dragon Blight. Causa da admissão, meu. Brutal. Muito fixe. Deixa lá ver isto em português. Operação Cyborg. Yeah, bacane. Medicamentos. Poção de cura. Seis feijões mágicos. Beijos de uma linda mulher. E o médico responsável, Dr. Bill Anderson. Alright. Muito fixe, man. Muito top. Yeah. É assim que se deve cuidar uma criança. Bom, vamos sair daqui, malta. Vamos ter então com a nossa querida Rachel. Vamos ver como é que ela está. Espera um seco. Eu estava trabalhando para o Frank. Eu sei. Isso não significa que você não está tentando ajudar nós, também. Quando você disse que Damon estávou Rachel, eu continuava pensando, eu deveria olhar para o Mikey, não trazer essa coisa para ele. Eu acho que você nos salvar. Eu acho que você salvou. Eu acho que você salvou nós, por algo muito pior. Obrigado. Yeah. Claro. Obrigado por parar. Bye, Chloe. Minha cena Minha cena de ter ajudado o Drew Foi que Infelizmente Eu já lidei com uma situação parecida com um amigo Que também tinha uns problemas deste género E não foi bonito Então quando se deve Dinheira malta deste género E vocês já viram o que é que o Mary é capaz de fazer Portanto quando se deve Dinheira a esta malta Por vezes o pagar não chega Se é que vocês estão a perceber o que é que eu quero dizer Então acho que foi melhor Dar logo o dinheiro E parar provavelmente ali a situação Do que provavelmente ele Se calhar metesse ainda mais Em cenas mais complicadas Aumentar a dívida E se calhar então aí A coisa teria sido bem, bem pior Foi por aí que eu fiz a minha escolha Estou curioso com os bombares Vamos ver o que é que eles querem A vossa conta Mas pronto, não digo a ninguém O que é que era aqui Cartaxe, ok, tranquilo Então vá, vamos lá entrar no quarto de Rachel Onde é que é o quartinho de Rachel Quarto de Rachel, quarto de Rachel Rachel, quarto de Rachel What the A sério? Onde é que está o quarto de Rachel? Onde é que está o quarto de Rachel? Onde é que está o quarto de Rachel? Choo The pain will pass Chloe's here You want me to stay? No I'll be okay Thanks, Dad I'll come back In a little while Minha anjel guardiã. Como você está? Não é ótimo. É melhor com você aqui. Rachel? Eu me desculpe. O que? Por que? Você está aqui por causa de mim. Por causa de que eu me desculpe no jardim. O que? Desculpe. Você é tão forte e eu... Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. E você salvou a minha vida. Você salvou a minha vida. Quase te perdi. Eu quase te perdi. Eu quase te perdi. Eu não acredito que eu quase... Você não me desculpe tão fácil. Oh meu Deus. Como é que ela vai desaparecer? Nascendo... Eu... 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 eu me desculpe. Eu... On Mount Hood Would you do something for me? Anything Sarah My mom It's so weird to say I'm not even sure what she is, honestly But I think I still want to meet her Are you sure? She could be completely different than you imagine I'm sure I don't even know if she's still in Articadia Bay But if she is Will you find her? Please? You really want this Don't you? I do Chloe I really do Then Of course Whatever it takes I bet my dad has her number Maybe in his office Our house key's just under the mat Really? The code Is Zero Seven Two Two To your Your dad's office? Zero Seven Two Two Yeah My birthday I'll find her, Rachel And then I'll tell her how fucking cool you are Thank you, Chloe For Everything Oh baby Bom Acho que é a altura ideal para terminar o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o vosso like e o comentário Como sempre têm feito até aqui Para continuarmos esta fantástica história Vemo-nos amanhã Para um novo episódio Eu sou o Weasel Te peço-me com um grande abraço E fiquem bem Yeah Yeah I like it It's It's nice I like your shirt too You never told me you were into cars Guess you don't know everything about me You never told me you were into cars You never told me you were into cars You never told me you were into cars You never told me you were into cars